Para tanto, aperte o comando registrar a presença e posicione a digital no leitor observando se a presença foi computada. A presidência nos termos do parágrafo 1º do artigo 132 do Regimento Interno dispensa a leitura da reunião anterior. Considera por aprovada e solicita a sua subscrição. Esta reunião se destina a apreciar a matéria constante na pauta, a receber, discutir, votar proposições da comissão e a debater a escolta de presos realizadas pela Polícia Civil que ignora o comando das leis 3054 de 98 e 14695 de 2003 e da Lei Complementar 84 de 2005 que há mais de uma década atribui a função aos agentes de segurança penitenciário em caráter extraordinário à Polícia Militar. A presidência informa recebendo as seguintes correspondências. Oficio das Câmaras Municipais de São Sebastião Oeste e João Molevade. Oficio da PMMG da Polícia Militar manifestando sobre a audiência pública ocorrida no dia 27 de fevereiro. Oficios da Polícia Militar prestando informações relativas ao requerimento 3556 de autoria do deputado Betão. 3637 de autoria desde deputado. Oficio da Secretaria de Estado de Justiça e Segurança Pública Informação relativa ao requerimento 3558 3561 Ofício 3562 Ofício 3636 Ofício 3636 Ofício da Polícia Civil do Estado de Minas Gerais prestando informações relativas ao requerimento 3638 de autoridade de deputado. Passa-se a segunda fase da hora do dia que compreende a discussão e a votação de proporções que dispensam a apreciação do plenário. A presidência informa aos nossos convidados que apenas nós passaremos pela segunda fase a uma fase mais rápida para que a gente possa votar alguns projetos aqui especialmente de utilidade pública matérias mais simplificadas e imediatamente passaremos a audiência pública. Sobre a mesma projeto de lei 3436 de 2021 em turno único de autoria do deputado Mauro Tramonte que declara de utilidade pública a associação de proteção e assistência aos condenados com o sede do município de Betim o relator da matéria do deputado Eduardo Zervida opina pela aprovação do projeto na forma original em discussão o projeto inserce a discussão em votação o parecer a presidência vai colocar em votação pelo processo nominal como vota o deputado delegado Cristiano Xavier voto sim presidente esse presidente também vota sim como vota o deputado Eduardo Zervida sim presidente portanto está aprovado o parecer o projeto sobre a mesma projeto de lei 1746 em turno único de autoria do deputado coronel Henrique declara de utilidade pública a associação menina dos atiradores e veteranos do Brasil com sede do município de Viçosa o relator da matéria do deputado Eduardo Zervida opina pela aprovação do projeto na forma original em discussão o projeto inserce a discussão em votação ao projeto como vota o deputado delegado Cristiano Xavier voto sim presidente como vota o deputado Eduardo Zervida sim presidente essa presidência também vota sim importante está aprovado o projeto sobre a mesma o projeto de lei 1780 de 2023 em turno único de autoridade do deputado doutor Jean Freire que declara de utilidade público o conselho comunitário de segurança público com o CEP BM com sede do município de Brasiliana de Minas o relator da matéria do deputado Eduardo Zervida opina pela aprovação do projeto com a emenda número 1 da comissão de construção e justiça em discussão o projeto inserce a discussão em votação o projeto como vota o deputado delegado Cristiano Xavier voto sim presidente como vota o deputado Eduardo Zervida voto sim esta presidência também vota sim portanto está aprovado o projeto em votação a emenda número 1 também pelo processo nominal como vota o deputado delegado Cristiano Xavier sim como vota o deputado Eduardo Zervida sim esta presidência também vota sim portanto também está aprovada a emenda número 1 passa-se a terceira fase da ordem do dia e compreende o recebimento da discussão e a votação de proposições da comissão passa a presidência dos trabalhos ao deputado delegado Cristiano Xavier para apresentação de requerimento de minha autoria recebo e devolvo a palavra ao presidente sargento Rodrigues o primeiro requerimento seja encaminhado à secretaria de Estado de Planejamento e Gestão, CEPLAG pedido de providência para que proceda o pronto pagamento de parte da pensão recebida pela senhora Edna Aparecida Cunha Reis, viúva do sargento PM Vanderli Geral dos Reis falecida em 2016 conforme narrado pela senhora Edna Aparecida no ano de 2020 buscou informações acerca da promoção pós-morte seu marido que deveria ter sido efetivada ainda no ano de 2016, mas que por erro não o foi assim em setembro de 2020 recebeu como resposta da superintendência central de administração de pessoal CEPLAG que os cálculos relativos à promoção pós-morte a primeira sargento foram realizadas no período de 10 de maio de 2016 a 30 de novembro de 2020 conforme lista de dados outro requerimento seja encaminhado à Polícia Militar de Minas Gerais pedido de providência para que informe ao ex-cabo PM Josser Pereira Rodrigues o resultado do seu recurso administrativo protocolado dia 5 de abril de 2023 via SEI onde requer que sua reintegração aos quadros da Polícia Militar com a adoção da teoria do fato consumado apresentado apresentando um recente precedente onde essa teoria foi aplicada a um policial militar também que seja realizada audiência para debater com a presença da Secretaria de Estado de Planejamento e Gestão e o Secretário de Estado de Fazenda ambos convocados no primeiro ambos convocados o cumprimento do artigo 1º da Lei 24.260 de 26 de 12 de 2022 que dispõe sobre a divulgação até o último dia 1º do mês de janeiro cada ano do percentual acumulado do índice de revisão geral anual da remuneração de seus servidores a que se refere o inciso 10 do artigo 37 da Constituição do Estado outro requerimento que o deputado que subscreve requer de vossa excelência os teus regimentais que seja feito pedido de providência em resposta ao ofício 420-059 isso aqui comentário comandão geral da reunião 010-30 310-30 310-30 310-30 410-30 410-30 410-30 O deputado que subscreve requer de V. Exª, Srs. Regimentais, pedido de providência em resposta ao ofício 40.059.2.2024, que seja o comandante-geral da Polícia Militar comunicado das indicações decorrentes de emenda orçamentária impositiva desse parlamentar, de acordo com o requerimento de Comissão 7.131.2024. Requer ainda que seja o comandante-geral oficiado em relação à vinculação dos valores e objetos das indicações acima mencionadas ao montante total de R$ 4.055.950, previsto na Lei Orçamentária, Lei 24.678.2024. Ressalta-se, por oportuno, que incorre em crime de responsabilidade aquele que infringir patentemente e de qualquer modo o dispositivo de lei orçamentária, artigo 10, item 4 da Lei nº 1079.50, combinado com os artigos 106, inciso 1, a linha B da Constituição do Estado, assim diante da importância do exposto quanto com a participação dos requerimentos, Sr. Presidente. Coloque em votação os requerimentos, os deputados que aprovam permaneçam como se encontram. Aprovado o requerimento. Devolvo a palavra ao deputado Sérgio. Presidência, agradece e passa a primeira fase da ordem do dia, que compreende a audiência pública. Presidência, eu convido a tomar assento à mesa dos trabalhos. O Sr. Luciano Evangelista Cunha, Superintendente de Segurança Prisional do Departamento Penitenciário de Minas Gerais, da Secretaria de Estado de Justiça e Segurança Pública, representando esse ato, o Sr. Rogério Greco, Secretário da Secretaria de Estado de Justiça e Segurança Pública. Convidamos o Tenente Coronel PM, Jesus Castro de Abreu Júnior, chefe da terceira sessão do Estado-Maior da Polícia Militar de Minas Gerais, representando esse ato, o Coronel PM, Rodrigo Piares do Nascimento, Comandante-Geral da Polícia Militar de Minas Gerais. Convidamos o Dr. Aloysio Daniel Fagundes, delegado assistente, chefe da chefia da Polícia Civil do Estado de Minas Gerais, representando, neste ato, a Dra. Letícia Batista Gamboge Reis, chefe da Polícia Civil do Estado de Minas Gerais. Convidamos a Dra. Maria de Lourdes Camille, presidente dos sindicatos e delegados de Polícia Civil do Estado de Minas Gerais. Convidamos o Sr. Emerson Silva de Oliveira, presidente dos sindicatos dos servidores da Polícia Civil do Estado de Minas Gerais. Convidamos o Sr. Vladimir Batista Dantas, vice-presidente dos sindicatos policiais penais do Estado de Minas Gerais, representando esse ato, Jean Carlos Ottoni Rocha, presidente dos sindicatos policiais penais do Estado de Minas Gerais. Convidamos o Sr. Robson Lima Góes, diretor da Associação dos Delegados da Polícia Civil do Estado de Minas Gerais, representando a Sra. Elaine Matosinhos Ribeiro Gonçalves, presidente da Associação dos Delegados da Polícia Civil do Estado de Minas Gerais. A presidência registra e agradece a presença da Dra. Silvia Raquel Barbosa Castelo Branco, advogada do sindicato dos delegados da Polícia Civil do Estado de Minas Gerais. Também registramos e agradecemos a presença do Dr. Saulo de Tarso Gonçalves da Silva, delegado de Polícia Porta-Voz da Polícia Civil do Estado de Minas Gerais. Também registramos e agradecemos a presença do Sargento PM Edinaldo Rogério Lima, presidente da Associação dos Policiais e Bombeiros Militares do Triângulo Mineiro, meu iluso vereador da Câmara Municipal. Registra a presença aqui do colega Sargento Edinaldo, vereador da Câmara Municipal de Uberlândia, que nos brinda com a sua visita, depois de andar 600 quilômetros até a capital mineira. Muito obrigado, Edinaldo. A presença passa a palavra para o deputado delegado Cristiano Xavier, autor do requerimento que deu origem a esta reunião para fazer as suas considerações iniciais, que inicialmente disporá de até 10 minutos. Vossa Excelência tem a palavra. Fique à vontade. Bom dia, presidente. Obrigado pela marcação dessa importante audiência pública, um assunto tão importante que aflinge tanto a segurança pública do Estado de Minas Gerais, notadamente nossa gloriosa Polícia Civil, quem eu tenho a honra de fazer parte dos quadros. Cumprimentar o nosso grande deputado Eduardo Azevedo também. Obrigado pela presença. Os novos companheiros Luciano Evangelista, superintendente de Segurança Prisional, tenente-coronel Gésio de Cássio, chefe da terceira sessão do Estado-Maior, doutora Luísio Daniel Fagundes, meu amigo, delegado assistente representando a nossa chefe da Polícia Civil, Letícia Gamboge, o investigador Emerson Silva, nosso grande presidente do Sindipol, que foi, inclusive, quem motivou também essa audiência pública, que é um assunto que aflinge muito toda a categoria, desde os investigadores, escrivães e delegados de polícia. Cumprimentar também nossa ilustre delegada de polícia, doutora Elaine Matuzinhos, que está sendo representada pelo doutor Robson, que está fazendo aí as vezes dela, representando nossa associação dos delegados de polícia. Cumprimentar também nossa doutora Maria de Lourdes Camilho, nossa presidente do Sindicato dos Delegados, em nome de quem eu estendo os cumprimentos ao doutor Renato, à Silvia, demais companheiros, amigos, presentes aqui nessa audiência pública. Bom, é importante dizer que a Polícia Civil, ao longo desses anos, cuidou muito tempo da guarda e da custódia dos presos, por muitos e muitos anos, um passado não muito distante. Eu mesmo, como investigador de polícia, fui designado para trabalhar na Casa de Detenção Antônio Duta Ladeira, na época, fiquei lá por cerca de seis anos, era eu e mais uns oito companheiros, mais uns oito policiais, tomávamos conta de mais de 500 criminosos, às vezes chegava até a mil nos anexos 1 e 2, sempre com muito pouca gente, sempre com uma dificuldade enorme, carceragem na furtos e roubos de veículos, atual furtos e roubos de veículos, antigo quilo, e várias delegacias, até a assunção completa dessas penitenciárias, casas de detenções e centro de remanejamentos, que passaram, então, desde lá de trás com aquela legislação, por conta de agentes penitenciários, hoje polícia penal. Entretanto, ao longo desses anos, com a criação desses presídios, que ficaram por conta da polícia penal, restou-se, e é importante essa audiência pública, para nós aprofundarmos nesse assunto, que eu achava que era uma coisa acontecendo mais na região metropolitana, mas, a partir de um relatório que eu recebi hoje, antes da audiência pública, nós vemos que são em quase todas as delegacias, quase todas as regionais e sedes de departamento. É uma coisa que nos assusta muito. O que acontece é que, nas delegacias de polícia, eu vou usar o exemplo aqui de contagem, porque eu fui delegado regional de contagem há muitos anos, fui coordenador do terceiro departamento, mas o que acontece na sede do segundo departamento reflete também no Estado como um todo, guardado suas proporções. Na sede do segundo departamento de contagem, por exemplo, temos a delegacia regional de contagem, salvo engano, por equipes de plantão que se revezam, giram em torno de seis, sete policiais civis que guardam lá o plantão da delegacia. E aquilo ali é uma rotatividade muito grande de policiais militares entregando as ocorrências de flagrante de delito e demais outros crimes de ocorrência que as pessoas procuram a delegacia para lavarem as suas queixas, as suas dificuldades. E, na medida que vão sendo feitos esses flagrantes, desde a custódia até a lavratura da ocorrência, e também desde a ratificação do flagrante até o recambiamento desses criminosos que foram ratificados na prisão em flagrante, eles ficam sobre a custódia da polícia civil. Por exemplo, em contagem, sobre a custódia de seis policiais civis. Aí ficam dois tomando conta dos presos e o resto lá fazendo todas aquelas, contando drogas que são apreendidas pela polícia militar, recebendo os populares, atendendo os policiais civis, pegando o pessoal, levando eles para as câmeras para fazer o flagrante virtual que é feito lá da cidade administrativa. E toda essa dinâmica sobrecarregada na polícia civil, que reflete, inclusive, também na polícia militar, devido ao fato de que os presos conduzidos naquele momento ficam sobre essa guarda provisória dos policiais civis. E um fato muito dificultante é o que, se for homem, se for mulher, se for adolescente, se for trans, se for homossexual, cada um tem que procurar uma porta de entrada diferente. Então chegou lá o flagrante da polícia militar com todo esse tipo de ocorrência. Se for prender uma mulher, tem que sair uma equipe lá da polícia civil e lá no presídio Vespasiano, quase 80 quilômetros, um trânsito desgraçado para fazer o recambiamento dessa mulher. Muitas vezes chegando lá, tendo dificuldades ainda para fazer o recambiamento dela. Se for menor, tem que levar lá para Sete Lagoas. Se for homem, tem que levar para o Seresto Gameleira. Tem outras portas de entrada também. Se for trans, homossexual, tem que levar para São Joaquim de Bicos. Então fica uma verdadeira via sacra dificultando sobremaneira o trabalho da polícia civil. Isso vai empenando mais ainda o trabalho da polícia militar também. E, nesse momento, eu uso o exemplo da cidade de Ibirité. Ibirité, com muito esforço, conseguiu se abrir a delegacia regional lá para fazer o flagrante das ocorrências, melhorando muito para a polícia militar por causa da questão da proximidade, mas piorando muito por causa da situação, porque são dois policiais civis fazendo o plantão. Se chega um preso, eles fecham a delegacia, deixam a polícia militar esperando e saem lá para entregar os presos no presídio. Aí ficam lá se aglomerando várias outras viaturas para esperar eles retornarem desse recambiamento de preso, para fazer, então, a continuidade dos flagrantes. Então é uma situação precária, precaríssima. Hoje a polícia civil com um pouco mais de 10 mil servidores, fora nativa, mas dentro desses 10 mil tem os que estão adoentados, tem os que estão em desvio de função, tem os administrativos, tem os que estão mobilizados em outras regiões, enfim. E um efetivo da polícia penal de 17 mil, que poderia muito bem assumir o que é de fato dela, conforme a legislação manda. E é uma situação que se agrava pela judicialização exacerbada, o próprio sindicato dos delegados, de forma muito acertada, tem vários processos judiciais questionando e trazendo à baila essa questão da escolta e da guarda de presos, que muitas vezes não fala nem escolta, faz o recambiamento, porque se tivesse um local só, um local só, para levar os presos, já ajudaria muito a polícia civil. Mas o que a polícia civil tem feito, na verdade, é recambiamento, porque se a porta de entrada é Vespasiana, tem que levar para lá. Se é homossexual, tem que levar para a Bica. Se é menor, tem que... Então a polícia penal, no mínimo, que tinha que ter, era um lugar só para a polícia civil levar, para depois ela própria fazer essa distribuição. A polícia civil não tem condição nenhuma de assumir isso, mas, infelizmente, serviço ruim é sempre um empurrando para o outro. Se fosse uma coisa boa, eu tenho certeza que estava todo mundo querendo investigar, estava todo mundo querendo fazer, isso aí não tem briga nenhuma. Mas, por ser uma questão difícil, que é mexer com presos, que eu tenho certeza que a polícia penal está de parabéns, porque é um serviço muito difícil de mexer com presos. A polícia civil fez isso há muitos anos atrás, com todos os presidiários de Minas Gerais, com menos de um décimo que tem a polícia penal hoje, cuidando de presos, e fazia isso, além de não deixar de fazer o que lhe compete, que é as investigações policiais, que é o andamento dos inquéritos policiais, enfim. Mas é um assunto, realmente, que, nesse momento que tanto tem a polícia civil problemas, que a gente passa por todos eles, principalmente a recomposição salarial, muito defendida por todos, e que tem nosso total apoio, cada um brigando e cobrando da sua maneira, eu tenho a minha peculiar de poder cobrar, mas pode ter certeza que está sendo cobrado, mas passamos também pela pior queda de efetivo, frente a qualquer outro tipo de polícia, a gente deve ter menos que 50% dos nossos quadros, hoje um efetivo menor do que na década de 80, e nem se fala do que da explosão de criminalidade que teve dessa era para cá, enquanto isso, polícia militar e polícia civil crescendo, se multiplicando, e empurrando aí na polícia civil essas dificuldades enormes que a gente sabe que tem. Inclusive, lembrar que recebi com muito gosto a visita do nosso secretário, doutor Rogério Greco, pessoa extremamente preparada, eu levei já esse assunto para ele, Emerson, também, e ele se comprometeu que se eu encaminhasse uma viatura daquelas gigantes lá de combo de presos, que ele ia dar um jeito e, com o chamamento do último concurso dos policiais penais, assumiu o plantão de contagem. Essa indicação foi feita, nós já encaminhamos essa viatura para lá, não sei se já foi entregue, mas essa indicação já foi paga, já está tudo ok, mas a gente precisa que isso tenha uma certa agilidade. E, para não deixar de esquecer, estou vendo o Ivan ali, que é nosso amigo de Delegacia Regional, lembrar do Felipe, que é um grande amigo nosso também da Delegacia Regional de Contagem, que, inclusive, foi alvejado com disparo de arma de fogo lá, num confronto que teve, num descuido desse, quatro policiais, cinco, que estavam tomando conta de presos lá, o policial deu um descuido, não sei por que motivo, o preso conseguiu sair, pegar uma arma dentro da bolsa da escrivã de polícia e começar a meter tiro na delegacia toda, e teve esse confronto, o Felipe foi para cima dele, conseguiu balear e tirar a vida dele lá dentro da delegacia, uma situação muito difícil, que a gente não quer que aconteça isso em lugar nenhum, mas tudo isso, com certeza, é sobre essa sobrecarga que a polícia civil tem segurado, sem ter a competência de fazer isso. Então, quero... trouxemos esse assunto para que seja debatido, para que seja aprofundado, porque esse retrato que acontece em contagem na região metropolitana, como eu disse, em Ibirité, é o retrato guardado, suas proporções, do que acontece no Estado inteiro, inclusive com um relatório aqui de dificuldades ainda maiores, por exemplo, Montes Claros, Choflotones, cidades que, às vezes, têm que recambiar presos cerca de 400 quilômetros de distância. Então, é inadmissível. Foge totalmente do que é a função princípua da polícia civil, já no momento em que já estão tirando Detran, retirando tudo, para focar na investigação policial, seja extremamente necessário trazer esse assunto para a nossa discussão, para que a gente acompanhe aí uma solução cabível e retire completamente de vez a polícia civil desse mistério que não lhe compete. Isso aí, muito obrigado, deputado Sargento Rodrigues. Agradecemos as intervenções do deputado delegado Cristiano Xavier, autor do requerimento. Eu queria apenas corroborar com a fala de V. Exª. V. Exª provocou uma audiência muito pertinente, uma audiência que requer cada vez mais que nossas forças de segurança pública possam não só estar integradas, mas com as suas funções melhor definidas. E a lei trouxe isso. Nós temos não só a Lei 3.954, esta eu não tive a possibilidade de votar, já estava diplomado deputado no dia 14 de dezembro de 1998, mas ela é de 23 de dezembro de 1998. Mas a 14.695, esta, que é oriunda do PL 782, eu tive a oportunidade de ser relator da matéria, que é a 14.695, já em 2003, quando criou a superintendência e coordenação da Guarda Penitenciária de Minas Gerais, eu já estava aqui exercendo o nosso segundo mandato. E, nessa lei, especialmente no seu artigo 2º, diz o seguinte, compete a superintendência de coordenação da Guarda Penitenciária, insiste terceiro, coordenar e orientar os operadores de transporte, escolta e custódia de sentenciados em movimentações externas, bem como de transferência interestaduais e entre unidades no interior do Estado. Mais adiante, o artigo 5º diz o seguinte, a carreira de agente de segurança penitenciária integra o quadro de pessoal da Secretaria de Estado de Administração Prisional. Artigo 6º, compete ao agente de segurança penitenciária. Inciso 2, exercer atividade de escolta e custódia de sentenciados. e é com base nesta lei que o próprio deputado do alegado Cristiano Xavier vem aqui e também na lei 3954, que diz o seguinte, expõe sobre o transporte de presos provisórios ou condenados a outras providências. Artigo 1º, compete a secretar a Secretaria de Estado de Interiores de Justiça e Direitos Humanos. Hoje, seja USP. Então, para que ninguém confunda aí os nomes, a antiga Secretaria de Estado de Justiça e Direitos Humanos foi transformada na SEJUSP. O transporte de preso provisório ou condenado nas hipóteses legais de transferência de saída ou remoção de estabelecimento penal. Isso, deputado delegado Cristiano Xavier, já era realmente para ter uma solução. e a gente está aqui diante de um lapso temporal enorme, sem que haja. Depois veio a Lei Complementar 84, que é de 2005, que trouxe a Lei Orgânica da Polícia Civil. Essa também eu fui relator aqui na Casa, na Comissão de Segurança Pública. Eu só espero que, com todo o respeito que eu tenho às autoridades que vêm aqui participar dos debates, é que as pessoas que aqui vieram tenham condições reais de não só fazer o debate, mas apontar a direção da solução. Porque o requerimento que a V. Exª apresentou, eu gostaria que a gente tenha um relacionamento muito, eu diria, respeitoso, fraternal, mas era importantíssimo que o Dr. Rogério Grex estivesse aqui. Porque nós já tivemos uma outra situação em que eu tive que cancelar uma audiência, por quê? Porque a Sejusp, e ainda era o Rogério Greco, já no primeiro mandato ainda, no segundo bienio do primeiro mandato do governo Zema, porque o primeiro bienio foi um desastre com aquele general à frente da Sejusp, um desastre completo, mas no segundo bienio, nós tivemos a presença do Dr. Rogério Corrêa, do Rogério Greco, desculpa, em que ele, nós tínhamos ali um fechamento de unidades de entrada da Polícia, da Polícia Penal, em algumas regiões do Estado, que afetaria gravemente a questão da custódia de presos, esse recambiamento da Polícia Civil. Polícia Militar entregava, Polícia Civil autuava em flagrante e na hora de fazer esse recambiamento para a unidade prisional, estavam fechando pontos importantíssimos. E foi com uma audiência pública, delegado Cristiano Xavier, que nós trouxemos aqui a importância de falar, olha, ao invés de vocês estar entre órgãos da administração do mesmo ente, se conversando, buscando se entender e buscando articular as ações de segurança de forma integrada que uma complete a outra, vocês estão fechando porta de entrada. E a partir da audiência pública é que isso foi suspenso, não suspenderam. A primeira cheia foi a Polícia Civil, só que não impactaria apenas a Polícia Civil, impactaria a PM também e aí impactaria as outras duas forças de segurança. Nós estamos tratando o mesmo ente, gente. A gente sabe que tem dificuldade quando é o município ou quando é a União, mas quando é no mesmo ente, aí dói demais. A gente vê a própria administração pública não se comunicar, não conversar entre si. Não foi por um acaso que eu fui, eu estou aqui, da primeira lei que tratou da integração do Banco de Dados lá em 2001 e que teve que ser renovada há pouco tempo atrás pelo desastre novamente na gestão do ex-secretário de Segurança, o general, quando o adjunto queria proibir a Polícia Civil e a Polícia Militar de acessar o monitoramento do tornozelado impedindo uma ação de investigação e de uma ação da Polícia Militar imediata na prisão do tornozelado que estava ali solto cometendo crime. Então, são situações como essa, colega deputado delegado Cristiano Xavier, é que nos preocupa muito. Então, quando o deputado está do lado de cá vendo isso acontecer e sendo acionado, não tem como você falar assim, espera aí, não é possível me arrumar um tal de Gustavo Tostes, eu, doutor Renato, não sei de onde saiu o indivíduo, pulou de paraquedas dentro da Sejuspe e falou assim, não, não pode deixar a Polícia Civil e a Polícia Militar participar do monitoramento do tornozelado porque viola a intimidade do preso. Eu tive que escutar isso. O cara deixa de ir para a cadeia com um benefício que é um benefício assim, daqueles jamais imaginados, o cara ia ficar na grade, aí ele deixa de ficar na grade para usar uma tornozeleira convencionada ali com o juiz e aceitando as condições. Não, porque tem uma resolução do CNJ e eu vi de advogado ainda, resolução do CNJ não vincula órgãos da administração do Estado, pode até vincular lá para cima, mas aqui não, resolução não é lei e se não é lei portanto não atende os princípios da administração pública que o primeiro princípio é a legalidade. Então é para vocês terem a dimensão como é que esse assunto é um assunto difícil muitas vezes ser tratado. Mas eu quero parabenizar aqui o deputado delegado Cristiano Xavier que ao ser provocado se eu não estou equivocado pelo Sindipol imediatamente aportou o requerimento. Eu só espero que ao ouvir aqui especialmente a Sejus porque a Polícia Militar aqui é quase que um eu diria um uma atuação bem mais estou tentando encontrar a palavra aqui né mais subsidiária não é isso comandante ela não está tão diretamente porque isso já praticamente retirou gente essas lutas não é fácil foi para retirar a custódia de preso da Polícia Civil não foi fácil não foi fácil os mais novos aqui não sabem nem os policiais mais novos não sabem nem da Polícia Civil nem da Polícia Militar nem da Polícia Penal mas a Nelson Gria por exemplo tinha uma companhia da Polícia Militar para fazer a Guarda Externa não é doutor Renato não é doutora Gamil tinha uma companhia da Polícia Militar para fazer a Guarda Externa imagine o tanto de policial militar lá fazendo escolta de preso externo até que veio a Sejus e foi ocupando seus lugares então está na hora também de ocupar esses outros lugares e liberar a Polícia Judiciária para a sua missão princípua quer presidir inquérito quer investigar quer fazer inquérito de boa qualidade mas não com esse efetivo não é Cristiano Xavier quero aqui reforçar as palavras dele porque esse é o tema que a Comissão de Segurança Pública durante os Assembleia Fiscaliza que semestralmente vem batendo há cerca de três anos a Polícia Civil de Minas Gerais passa pelo pior momento em seus quadros de efetivo todos eles o pior é dos escrivães pior o mais latente mas todos os quadros delegado escrivão perito médico legista investigador todos e parece que o povo lá em cima está dormindo parece que o governo está dormindo não espera aí desculpa está dormindo não não que na propaganda do Instagram dele está tudo mil maravilhas está uma maravilha no Instagram do governador e a gente mostra que não está volto a repetir as falas do delegado Cristiano Xavier sobrecarga de trabalho adoecimento mental físico pela sobrecarga policial civil tendo arma sendo tomada dentro da delegacia falta de efetivo falta de efetivo quase uma tragédia aconteceu naquele episódio e nós temos outros aí daqui a pouco será a cadeia de custódia o o Sindipol denunciou e nós aprovamos aqui o requerimento no armazenamento daquilo que é apreendido que exige uma lei a lei já já fala qual que é o encaminhamento mas de forma precária estão botando em delegacias eu espero que a audiência ela seja propositiva e que as autoridades aqui convidadas elas possam apontar ah deputado mas a lei aqui não ficou bem clara para que a gente assuma esse papel então me fala qual é o ponto da lei que nós mudamos a lei porque quando o senhor Gustavo Tosso queria proibir eu fui lá no presidente falei com ele da necessidade que a polícia militar precisava ter o acesso e a polícia civil para cumprir suas funções e nós alteramos a lei imediatamente alteramos a lei falamos mas agora pode e deve e vai continuar acessando sobre o monitoramento do tornozelado eu espero que a gente consiga avançar nesses pontos a presidência registra também agradece a presença do senhor Alexander Luiz da Paixão Ferreira presidente da associação mineira dos policiais penais servidores a Amasp e o Juliano Juliano Augusto Viana o diretor do sindicato de servidores públicos do sistema sociocativo do estado de Minas Gerais a presidência vai passar a pedido do autor do requerimento ao presidente do Sindipol que provocou a audiência pública é muito importante que a gente ouça a fala dele e depois a gente vai ouvir as autoridades e depois intercalar com os demais convidados ok passa a palavra ao ilustre presidente Sindipol o senhor o Emerson Silva de Oliveira que dispara de até 10 minutos para sua intervenção o senhor tem a palavra seja bem vindo bom dia senhor deputado sargento Rodrigues bom dia quero cumprimentar aqui também deputado delegado Cristiano Xavier agradecer deputado a pronta o pronto atendimento ao pedido que a gente fez para a vossa excelência e logicamente o deputado sargento Rodrigues como sempre aqui atuante em defesa da segurança pública marcou essa audiência pública para nós e ajudou aqui na aprovação do requerimento e também cumprimentar a todos da mesa e todos que estão aqui presentes e quem nos assiste eu peço licença a vocês para passar uma pequena apresentação ali que nós vamos tratar embora os deputados os deputados deputado Cristiano Xavier deputado o sargento Rodrigues já falou aqui dos aspectos legais mas é importante a gente passar para o público que nos assiste aqui também os aspectos legais da criação da polícia penal em 2003 que era do sistema penitenciário do criação do cargo do agente penitenciário o qual eu fiz parte inclusive fui aprovado no concurso de 2004 assumi trabalhei em Uberlândia trabalhei em Ouro Preto nessa transição da saída dos presos da polícia civil para o sistema prisional à época depois saí entrei para a polícia militar e depois vim para a polícia civil há quase 15 anos aqui como investigador graças a Deus com muito orgulho não sei se vai dar para vocês ver direito ali acredito que aqui talvez não dê para ver muito bem mas quem está nos assistindo vai ver a quem compete a escolta de presos e os aspectos normativos o artigo 6º inciso 2 da lei estadual 14.695-2003 ele fala compete ao agente de segurança penitenciário exercer atividades de escolta e custódia de sentenciados era algo bem incipiente à época que ali falava só de sentenciados veio a lei 43.960-2005 no artigo 2º e mais uma vez ele vem mostrando as atribuições do cargo de agente de segurança penitenciário são atribuições do cargo exercer atividades de escolta e custódia de presos exercer operação de transporte escolta e custódia de presos em movimentações externas bem como de transferências interestaduais ou entre unidades no interior do estado conduzir presos à presença de autoridades o artigo 1º em seu parágrafo 1º da lei estadual número 13.054 de 98 ele dispôs sobre o transporte de preso provisório ou condenado que foi o que o deputado Sargento Rodrigues disse lá no início compete à Secretaria de Estado da Justiça e Direitos Humanos atual Secretaria de Justiça e Segurança Pública hoje o transporte de preso provisório ou condenado nas hipóteses legais de transferência saída ou remoção de estabelecimento penal e no seu parágrafo primeiro dessa mesma lei ela fala uma coisa que afeta sim a polícia militar nisso aí também que é a polícia militar de Minas Gerais oferecerá escolta ao transporte de preso quando a segurança sim o exigir como disse o deputado havia uma companhia dentro da penitenciária Nelson Gria ali mas é um passado né gente talvez os colegas que estejam aqui o Dantas por exemplo não sei o nosso colega ali o diretor do DPEM não sei se a época já estava na polícia penal mas isso aí foi uma evolução ao longo dos anos então a gente precisa conhecer um pouco a história de como acontecia com a polícia civil a polícia civil tomava conta de todos os presos no estado de Minas Gerais antes da assunção da polícia penal e aqui eu trago um dado importante para vocês que eu estive presente quando o sistema prisional a época a Secretaria de Justiça e Direitos Humanos foi assumir os presídios eu lembro que eu trabalhava em Uberlândia e viemos para Ouro Preto assumir o presídio de Ouro Preto chegamos lá tinha um investigador um investigador tomando conta tá rindo né eu tô achando um investigador tomando conta de mais de 200 presos naquele presídio sozinho gente sozinho então para vocês verem como é que a situação era complicada a gente que tá aí quem está na polícia penal na polícia militar na polícia civil há muito tempo tá ali o doutor Saulo ali também tá observando e lembrando né doutor Saulo como é a dificuldade foi e ainda continua sendo a dificuldade da polícia civil na escolta de presos nós temos também o decreto 47.795 de dezembro de 2019 que fala a superintendência de segurança prisional tem como competência gerir a segurança interna e externa das unidades prisional e as escolta dos internos o artigo 68 ele fala a diretoria de segurança externa tem como competência coordenar orientar fiscalizar os procedimentos de segurança externa das unidades administrativas e operacionais com as seguintes atribuições coordenar e fiscalizar as atividades de escoltas intermunicipais e interestaduais internações hospitalares e custódia forense o comando de operações especiais o COPE tô lendo aqui né gente esqueci de passar ali o comando de operações especiais o COPE que tem o comando tem como competência planejar organizar atuar coordenar gerir e propor normas e diretrizes relativas a eventos de alto risco e complexidade com atribuições de o inciso 2 realizar as operações de escolta de internos locais intermunicipais e interestaduais compete aí eu vou falar gente essas são as atribuições da polícia penal ou seja vocês veem que todas as movimentações escolta transporte custódia cabe à polícia penal vou falar aqui agora o que é a competência da polícia civil a constituição federal ela estabelece em seu artigo 144 a competência da polícia civil dentre os órgãos de segurança pública artigo 144 segurança pública dever do estado direito e responsabilidade de todos é exercida para a preservação da ordem pública e da incolumidade das pessoas e do patrimônio através dos seguintes órgãos o inciso 4 as polícias civis as polícias civis dirigidas por delegados de polícia de carreira inculbe ressalvada a competência da união as funções de polícia judiciária e a infração de e a apuração de infrações penais exceto as infrações militares e aí pessoal vocês veem qual é a atribuição da polícia civil a atribuição da polícia civil não é fazer escolta de presos a prisão é uma coisa quando a polícia civil ou a polícia militar vai ali em uma operação prende alguém é responsabilidade dela conduzir a delegacia e fazer o flagrante antes nós tínhamos aqui em Minas Gerais quando terminava o flagrante ainda no nosso entendimento não ser mais de responsabilidade da polícia civil o preso a polícia civil ainda levava aquele preso no Seresp mais próximo da delegacia e o que acontece de uns anos para cá notadamente no atual governo na atual gestão começou a cortar as portas de entrada para os presos nas unidades locais e a polícia civil está tendo que deslocar muitas vezes mais de 700 quilômetros para transportar presos e isso é uma atribuição da polícia penal quando os policiais civis notadamente os investigadores de polícia estão fazendo esse transporte desses presos o que está acontecendo as investigações estão ficando paradas as delegacias estão ficando vazias os delegados vão pedir ordem de serviço para quem investigar sendo que o investigador está fazendo custódia de presos está fazendo escolta de presos não tem como então a gente a gente precisa como disse o deputado sargento Rodrigues delinear isso muito bem e aqui eu vou trazer um dado para vocês gente eu coloquei aqui do investigador de polícia porque é o investigador de polícia notadamente que faz esse transporte essa escolta provisória e esse transporte dos presos nós temos dentro da polícia civil hoje seis mil investigadores seis mil investigadores isso sem contar quem porventura está de férias ou porventura esteja de licença médica seis mil investigadores para fazer transporte de presos dentro do estado inteiro inteiro nós temos previsto na polícia penal hoje aqui está como cargo de agente penitenciário porque o cargo é agente penitenciário dentro da polícia penal de 13 mil 580 policiais penais efetivos e 2 mil e 501 policiais penais contratados nós temos de agente de segurança sócio-educativo mil 130 agentes sócio-educativos efetivos e mais 116 contratados e tem uma previsão hoje que isso foi anunciado pela SEJUSP da nomeação está prevista para o dia 19 de março agora a nomeação de 3 mil e 500 policiais penais existe um decreto se não me engano é um decreto é um decreto que fala da previsão da quantidade de policiais penais no estado que é 17 mil e 500 hoje a polícia civil a polícia civil tem 10 mil policiais gente 10 mil policiais e com servidores administrativos que não só são mais servidores administrativos somente da polícia civil e também de assuntos governamentais com a saída do DETRAN nós temos pouco mais de 11 mil servidores sendo 10 mil policiais pouco mais de mil delegados pouco mais de 2 mil escrivãs de polícia e pouco mais 6 mil são 6.161 investigadores de polícia então nós temos todos esses problemas Minas Gerais tem 172 unidades prisionais 172 para hoje 16 mil policiais penais a polícia civil hoje que ela tem parado em aberto parado aspas ele está lá para ser investigado mas quando nós vamos conseguir investigar nós temos mais de 1.500 inquéritos mais de 1.500.000 inquéritos em aberto para ser investigado isso para 10 mil policiais gente 10 mil policiais fora os redes que ainda não foram recebidos pelo delegado de polícia porque não tem tempo não tem condições porque ele não tem para onde expedir ordem de serviço para fazer as investigações porque nós não temos policiais suficientes a previsão isso de um estudo feito em 2011 uma previsão era de 17.500 policiais civis no estado de Minas Gerais nós temos 10 a previsão era de 11.301 investigadores de polícia nós temos 6.000 como que o estado quer que a polícia civil investigue e faça investigação de qualidade para a população mineira a gente percebe que o estado não quer que tenha investigação no estado de Minas Gerais a polícia penal a gente entende eu entendo as mazelas como diz já foi muito pior e eu falo porque eu estive dentro da polícia penal então eu sei do que eu estou falando já foi muito pior mas tem uma previsão legal de 17.500 policiais e tem 16.000 a polícia civil tem a previsão de 17.500 policiais civis e nós temos 10 tem uma previsão de 11.301 investigadores e nós temos tão somente 6 investigadores e aqui eu vou trazer uns casos específicos para vocês nós temos aqui um caso que foi a escolta realizada pelos investigadores da cidade de Nanuque que o menor infratou entrega em setembro de 2023 da cidade de Nanuque para a cidade de Sete Lagoas gente Sete Lagoas sair lá de Nanuque trazer o menor para Sete Lagoas isso de ida e volta são 1.339 quilômetros eu vou ler aqui para vocês o relatório que foi feito pelos investigadores de polícia senhor delegado na data de 2009 de 2023 a equipe da polícia civil diligenciou a cidade de Sete Lagoas para entrega do menor infrator Arthur de Jesus Oliveira ao centro de internação provisória de Sete Lagoas após o fim da diligência principal durante o retorno da equipe policial para a cidade de origem os policiais civis se depararam com um flagrante de acidente de trânsito com vítima conforme relato no Redstal há de se salientar que para realizar a diligência foi necessário retirar dois policiais civis da unidade por dois dias e foi rodado um total de 1.489 KMs expondo a equipe policial e bens da polícia civil a risco nós temos outro caso aqui o dia 6 do 10 de 2023 menor apresentado para internação e condução pelos investigadores da polícia civil de Nanuque para a cidade Teoflotone 317 km e de volta presa em flagrante na cidade de Nanuque pelo crime de divulgação de material de pornografia infantil com despacho ratificador em 23 do 10 de 2023 isso aí foi após um flagrante gente escolta pelos investigadores de Nanuque para o presídio de Teoflotone 317 km novamente presa em flagrante na cidade de Nanuque pelo crime de tráfico de drogas despacho ratificador pelo delegado de polícia em 13 de 2024 e escolta pelos investigadores da polícia civil novamente para Teoflotone por que gente não tem porta de entrada não tem porta de entrada eu não sei o que que aconteceu na Sejusp mas eles resolveram tirar as portas de entradas dos presídios locais e colocar em outras cidades se existe um presídio local entendemos nós e aqui nós temos que deixar bem claro gente a provocação nossa que é para que se resolva o problema não tenho aqui que culpar os policiais penais por esse problema mas sim a Secretaria de Justiça que está para resolver um problema talvez interno da Sejusp está criando um problema maior ainda eu trouxe eu vou ainda tem uma parte da apresentação mas ela é longa viu gente que são vários problemas vou me adiantar aqui viu deputado passou realmente um tempo exíguo mas é porque é importante gente é importante a gente trazer isso que hoje a polícia civil ela não tem condições de fazer isso então o que a gente pede aqui e eu vou passar uma cópia desse relatório para todos os senhores para que vocês tomem conhecimento dos fatos nós temos aqui só para concluir deputado casos importantes em várias regionais principalmente ali região do Triângulo a qual o doutor Renato de Alcino trabalhou ali em Araxá ali muito tempo então ele sabe como é que funciona o flagrante é feito em Araxá no outro dia os policiais tem que vir da cidade de Sacramento buscar o preso para levar para o presídio de Sacramento ele fica lá fica no presídio de Araxá para depois ser levado assim como em várias outras cidades do entorno São Gotardo também o deslocamento principalmente quando se trata de porta de entrada para mulheres e menores então é muito importante porque enquanto os policiais estão fazendo isso está prejudicando a segurança pública como um todo inclusive a própria polícia militar que nós temos aqui casos concretos de equipe de investigadores dois investigadores só na delegacia fechar as portas da delegacia e levar os presos para o presídio e deixar a polícia militar lá aguardando com presos em estado de flagrante para só depois que voltar receber essas ocorrências então o que nós pedimos aqui é para que seja feito alguns questionamentos senhor deputado vossa excelência deputado cristiano deputado deputado delegado cristiano Xavier deputado sargento Rodrigues quantos inquéritos instaurados e pendentes de conclusão por unidades da polícia civil quantos registros de ocorrências pendentes de instauração de inquéritos ou TCO por unidades da polícia civil quais as portas de entradas no estado de Minas Gerais porque a porta de entrada não é no presídio da comarca e que seja oficiado ao ministério público para apurar a ilegalidade das escoltas feitas pela polícia civil e também aqui nós sugerimos deputados caso vossas excelências acharem pertinente a formação de uma comissão de estudo para avaliar essa situação no estado de Minas Gerais é muito importante porque a polícia civil realmente sangra e não estamos dando conta de fazer o nosso trabalho mais uma vez muito obrigado a todos vocês e o Sindipol está sempre à disposição obrigado senhor Emerson vamos ouvir agora nossos convidados que representam o governo nessa mesa o senhor Luciano Evangelista Cunha superintendente de segurança prisional do departamento penitenciário de Minas Gerais senhor Luciano o senhor tem a palavra bom dia a todos bom dia está a mesa na pessoa do sargento Rodrigues todos já devidamente nominados a todos os representantes de associações sindicatos das polícias civil militar e da polícia penal o deputado Cristiano bem disse que nós temos aproximadamente 17 mil policiais penais para gerir 172 unidades 62 mil presos apesar do número ser aparentemente vultuoso ainda não é um número suficiente para a gente poder executar todas as nossas atribuições que não é só de custódia e de escolta tem toda a assistência dada ao indivíduo preso que nós temos que exercer nas nossas atividades e não eximimos de nenhuma responsabilidade o que for nos demandado de acordo com as leis nós vamos cumprir só que nós temos também a dificuldade com o déficit de pessoal e de viaturas em situações críticas as leis falam que nós temos que realizar as escoltas mas o entendimento é que quando o preso foi entregue a polícia penal a definição também de portas de entrada de acordo com o gênero ou opção sexual nós tivemos que fazer porque são políticas públicas temos que manter os indivíduos separados para evitar qualquer constrangimento ou outras práticas delituosas nós queríamos ter melhores condições de atender a polícia militar e a polícia civil nos municípios mas não temos condições de ter unidades prisionais em todos os municípios do nosso estado e o doutor cristiano bem disse do fluxo que hoje a polícia civil e a polícia penal após findados procedimentos da polícia judiciária os presos são entregues nas unidades prisionais a partir daí nós realizamos todos os procedimentos de escolta seja ele judicial saúde transferências ou até solicitações da própria polícia civil para esses presos serem novamente escutados ouvidos nas delegacias só para deixar os senhores cientes aqui em 2023 nós realizamos aproximadamente 150 mil escoltas diversas jurídicas hospitalares transferências todos os tipos de remoções e mesmo apesar de todo nosso empenho nós ainda temos um passivo de 2023 de 3.922 escoltas que não puderam ser realizadas devido ao déficit de servidores e falta de viaturas a SEJUSP e o departamento junto ao poder executivo vem trabalhando para poder modernizar a frota da instituição adquirindo novos veículos por meio de convênios federais emendas parlamentares e até recursos próprios por último nós tivemos a locação de 80 viaturas o que nos proporcionou melhores condições de trabalho mas ainda é um número irrisório pela quantidade de unidades prisionais que nós temos e também pelas unidades operacionais e tem também nossos servidores que nós temos o procedimento de escolta que nós realizamos com no mínimo três policiais penais devido às escoltas intermunicipais e interestaduais e nós temos que lembrar que aqui na região metropolitana hoje nós temos cedidos a polícia civil 51 policiais penais que trabalham na casa de custódia do policial penal e nas deflans fazendo realizando o transporte de presos na RMBH para as unidades porta de entrada e bem como também a disposição desses 51 policiais penais uma viatura de grande porte para facilitar esse transporte eu tenho aqui um parecer da assessoria jurídica da polícia civil abre aspas desta feita apenas após darem entrada no sistema prisional é que os conduzidos passam da edge da polícia civil para a responsabilidade do departamento penitenciário de Minas Gerais uma vez que esse é o fluxo das atividades diárias de conhecimento de todos os órgãos envolvidos conforme previsão expressa constante na lei orgânica vigente e entendimentos anteriores fixados no âmbito desta assessoria e da advocacia geral do estado a PCMG é responsável pela custódia provisória de presos até que esses sejam devidamente recebidos na unidade prisional respectiva ou seja a condução desses presos até a porta de entrada do presídio portanto a luz da previsão contida no anexo 2 item 2 3 a linha D da lei complementar de número 129 de 2013 do parecer 1485 de nove de janeiro de 2015 da manifestação emitida pela advocacia geral do estado na nota jurídica e especialmente observando o princípio da legalidade conclui-se que cabe a PCMG a custódia provisória de presos no curso dos procedimentos policiais até o seu recolhimento na unidade responsável pela guarda penitenciária deixando claro que sargento Rodrigues havendo o apoio de todos no sentido de nós melhorarmos o nosso quadro efetivo viaturas em condições nós não eximimos de poder auxiliar no transporte desses presos até as unidades prisionais não é apenas a alteração na lei nós precisamos desse apoio de todos para que a gente possa realmente auxiliar a polícia civil e a polícia militar no sentido do transporte dos presos Luciano você colocou dois pontos aqui que me chamou a atenção e certamente chamou a atenção os colegas aqui você falou em dois pontos que para mim destacaram nessa dificuldade de se cumprir aquilo que precisa cumprir o que está sendo provocado aqui na audiência déficit de pessoal e viatura em situações críticas ou falta de viatura em relação ao déficit pessoal o senhor sabe qual seria hoje o déficit de policiais penais para poder melhorar essa questão da escolta o senhor sabe dizer nós fizemos um novo redimensionamento vai girar em torno de 22 mil policiais o déficit seria de 5 o novo redimensionamento que vocês fizeram internamente na secretaria porque a época esse quadro previsto não teve as assunções das delegacias não tinha os grupamentos especializados e não tinha outras atribuições que nós assumimos e ao longo de mais de duas décadas acabou assumindo justamente por isso então seria hoje algo em torno de 22 mil e não de 17 isso hoje nós vamos conseguir com esse concurso completar o quadro previsto na lei anterior viaturas em situações críticas e falta delas detalhe um pouco melhor essa fala do senhor hoje nós temos viaturas que a grande maioria com mais de 5 anos de uso nós temos também uma manutenção que não traz celeridade é um procedimento de manutenção que nos prejudica muito a maioria das unidades estão com apenas uma viatura e na ausência dessa nós temos dificuldade outra unidade tem que auxiliar e então na verdade nós temos viatura até com mais de 10 anos de uso que tem que pegar rodovias colocando não diferente das outras polícias colocando os nossos policiais também em risco ok passo a palavra a doutor aluísio daniel fagundes o delegado assistente aqui nesse ato representando a doutora letícia gamboge chefe da polícia civil só tem a palavra bom dia senhoras e senhores deputado sargento rodrigues presidente dessa comissão deputado delegado cristiano xavier autor desse requerimento para o debate sobre a escolta de presos no âmbito da polícia civil da polícia penal e também da da polícia militar e se permita incluir também essa questão relativa ao sistema socioeducativo que hoje integra a estrutura também da secretaria de estado e justiça de segurança pública realmente é um problema que aflige muitos policiais principalmente a questão das distâncias a serem percorridas para a entrega dos preços dos presos nas portas de entradas seja do sistema penitenciário seja do sistema socioeducativo como foi bem pontuado nós temos distâncias a serem percorridas em um plantão de 12 horas de um policial que via de regra trabalha em regime de 12 horas de plantão 12 por 24 12 por 72 no sentido de percorrer mais de mil quilômetros o que cobre o plantão inteiro e ainda demanda o pagamento de diárias e de ajudas de custo em relação a esse deslocamento e a questão da segurança envolvida hoje que nós temos são diversas portas de entrada tanto em relativo aos presos mulheres homens e a população lgbtqia a mais os adolescentes infratores e quando nós nos deparamos num plantão e que nós temos mais de um tipo de preso a ser conduzido essas distâncias podem até aumentar gerando gerando um impacto e uma dificuldade logística e também de pessoal para fazer frente a esse trabalho o que nós entendemos é que nós precisamos e isso a polícia civil faz diuturnamente com a polícia penal principalmente manter essas portas de entrada e otimizar essa forma de entrada dos presos dentro do sistema nós entendemos também quando é imperioso que haja um remanejamento logístico por parte da polícia penal no sentido de otimizar o trabalho às vezes precisando remanejar uma porta de entrada e para isso nós sentamos e discutimos levando principalmente as dificuldades que isso levará aos policiais civis que trabalham na ponta então cada decisão cada deliberação é efetivada por um colegiado a gente acredita que a gente precisa sim otimizar melhorar isso a gente entende também as dificuldades que tocam tanto a polícia civil em relação ao efetivo quanto também a polícia penal por isso que o trabalho tem que ser integrado tem que ser conjunto tem que ser coeso porque a finalidade é uma só de repressão qualificada a criminalidade de dar uma resposta eficaz ao cidadão sem sobrecarregar os servidores e sem também levar nenhum tipo de distensionamento em relação a essas instituições então a minha palavra nesse sentido de que a gente possa melhorar esse fluxo o principal talvez seria manter pelo menos as portas de entrada que existem nas comarcas naqueles presídios para esses presos independente da sua origem da sua qualificação isso já ajudaria muito e discutir outras propostas que possam melhorar esse fluxo muito obrigado pela palavra agradecemos as intervenções do Dr. Luiz Daniel Fagundes passamos a palavra ao Tenente Coronel PM Jesus Castro de Abreu Júnior chefe da terceira sessão do Estado-Maior da Polícia Militar o senhor tem a palavra comandante bom dia bom dia bom dia aqui ao deputado Sargento Rodrigues presidente da comissão ao qual cumprimento os demais deputados da comissão ao Luciano Cunha da Polícia Penal ao Dr. Luiz aqui representando a Polícia Civil a todos aqui presentes a todos que nos assistem realmente é um tema de importância para a segurança pública e é importante que estejamos aqui as instituições para tratar sobre ele e com foco específico aqui no tema da escolta de presos realizado pela Polícia Civil que já vem de uma questão histórica de avanços não vou trazer aqui mas foi muito bem dito dos momentos que não só a Polícia Militar quanto a Polícia Civil deixavam grande parte do seu efetivo nessa função então é uma evolução como foi dito aqui na mesa nós temos que olhar a legislação num âmbito agora atual e com um olhar para o futuro para a gente avançar em uma atuação integrada de melhoria da segurança pública para o cidadão mineiro acho que a gente tem que ter esse olhar então esse histórico aqui eu fiz o início dos meus 15 anos de carreira no interior como andei pelotão uma comarca pequena em Jequeri em que a Polícia Militar é quem fazia a Guarda Externa a Polícia Civil a Guarda Interna e o que a gente tem é que avançar e que isso aí fique só em história para que nós realmente consigamos cumprir a nossa atribuição a nossa competência constitucional e aqui falando da Polícia Militar a nossa competência constitucional tanto na Constituição Federal quanto na Constituição Estadual de Polícia Ostensiva e de Preservação e Restauração da Ordem Pública então ali se posiciona a atuação da Polícia Militar e a própria Constituição Estadual ela traz a nossa função como garantia do poder de polícia dos demais órgãos e é nesse ponto que sem citar aqui todo o arcabouço legislativo que foi trazido aqui mas é interessante que a lei invocada ali 13.054 de 98 ela foi muito sábia e ela está em consonância com a Constituição porque ela traz ali de forma bem clara no artigo 1º a responsabilidade do transporte preso provisório sentenciado para então o Secretário de Justiça e Direitos Humanos atual SEJUSP e agora o Departamento de Polícia Penal a Polícia Penal já constitucionalmente criada e traz ela não traz ali naquele parágrafo 1º a Polícia Militar como uma função extraordinária ela traz a Polícia Militar como garantidora do poder de polícia porque ela traz ali no primeiro o transporte de presos e ela traz a escolta do transporte de presos nos casos que assim exigirem terá o apoio da PM então é muito bem claro que a nossa competência constitucional de apoiar e de garantir o poder de polícia mas sem assumir as atribuições e as competências de cada órgão então nas nossas prisões e apreensões nas conduções no ano de 2023 as delegacias de polícia ultrapassaram uns 300 mil casos em nenhum momento ao entregar ali a gente vai ali assumir as funções que são judiciárias da polícia civil ou as da polícia penal na sequência mas sim apoiá-los como trouxeram aqui sem adentrar nas questões do plantão mas o próprio o Emerson aqui trouxe essa questão já anteriormente em 2023 a chefia da polícia solicitando o apoio da PM nesses casos com dois policiais militares não ali para realizar flagrantes ou lavrar TCO boletim de ocorrência circunstanciado para menores mas apoiar com a presença para que eles pudessem lavrar com segurança ali cumprir a sua função de polícia judiciária e é muito importante na fala aqui do Luciano Luciano Cunha esse avanço essa necessidade de melhoria e a demanda o tamanho o quão é essa demanda de 150 mil transportes no ano de 2023 que de forma alguma as instituições polícia militar e polícia civil teriam como assumir toda essa demanda sem cumprir a sua função constitucional então da mesma forma nas discussões no ambiente integrado como bem destacou aqui o doutor Aloysio em ambientes colegiados a polícia militar também sempre se coloca à disposição para discutir fluxos e melhorar a tratativa entre as instituições sempre com foco na melhoria na segurança pública que essa é a nossa função a função da polícia militar para cumprir a nossa competência constitucional de polícia ostensiva de preservação da ordem pública com foco na melhoria de segurança pública do cidadão mineiro a presidência agradece a participação do tenente coronel PM Jesus Cárcio de Abril Júnior a presidência passa a palavra ao senhor Vladimir Batista Dantas uma vez que o sindicato da polícia penal aliás do sindicato já falou aqui vamos ouvir o sindicato da polícia penal o senhor tem a palavra bom dia bom dia bom dia a todos aí bom dia onde eu cumprimento o senhor presidente sargento Rodrigues a todos os parlamentares a todos os convidados da mesa aqui público que nos acompanha dentro da assembleia e sociedade população em geral temos algumas alguns apontamentos para falar aí primeiramente são mais ou menos 172 unidades prisionais correto? ok dentro dessas 172 unidades prisionais as informações contidas na criação da carreira foi um decreto de 2004 defasado a malha carcerária era de 2004 o efetivo era de 2004 e até hoje ele não foi modificado ele nos limita em 17665 vou repetir decreto de 2004 que é o 43 945 ele está defasado amanhã nós temos a quarta reunião da nossa lei orgânica da carreira a criação da lei da carreira que para a criação dessa lei da carreira você tem que modificar também esse decreto aqui que é o número de efetivo como que você vai desempenhar essas funções que os colegas as co-irmãs estão solicitando aqui sendo que o nosso número está muito aquém sabe qual é a malha carcerária de hoje atualmente ela é maleável eu não posso falar que ela é real hoje porque vai que um preço saiu então ela modificou então vamos contar que gira em torno de 70 mil presos nós temos hoje efetivos de concurso público aproximadamente 13 14 mil servidores e temos ainda o contrato você já viu algum policial contratado tem no sistema prisional imagine só uma pergunta eu sou filho de militar falecido onde eu respeito demais existe policial militar contratado mas existe na polícia penal existe policial civil contratado mas existe na polícia penal e aí ah mas tem que modificar empurra mais um ano mais um dia mais um mês e aí vai indo vai indo vai indo para esse cenário chegar aqui hoje está do jeito que está e tem que ser feitas modificações será que também o governo com apoio do parlamento quando a nossa lei orgânica vier vai modificar do jeito que nós estamos querendo vai nos colocar em pé de igualdade com as outras forças está certo nós temos que executar as nossas funções não estamos abrindo mão conforme o nosso senhor policial Cunha falou é nossa atribuição e vamos trabalhar mas dê o maquinário para nós trabalharmos dê o efetivo para isso dê o suporte sem o suporte eu não consigo fazer creio que nenhum de nós aqui é um dificulto um pouco tem mais alguns pontos para se abordar aqui nós temos um um grupamento que ainda não foi finalizado que é o CAOP depois se o Cunha puder abrangir o tema que ele vai falar um pouco mais propriedade nesse CAOP é um grupamento específico para isso também para esse apoio de escoltas transferências juntamente com o COP de maior complexidade de altas periculosidades então vamos estar trabalhando no CAOP mas para que o CAOP ele seja efetivado tem que ter o que? efetivo nós não vamos conseguir do jeito que está com um limitador de 17,665 e eu queria só acrescentar 22 mil ainda é pouco você acha que 22 mil policiais penais conseguem tomar conta de 70 mil presos? o colega da Polícia Civil que está representando a senhora chefe do Estado Maior da Polícia Civil você acha que consegue 22 mil policiais para 70 mil presos? alguém vai ter que tirar férias alguém vai ter que tirar folga alguém vai ter que descansar então esse número reduz quantas unidades tem? quanto apoio tem? nós não estamos abrindo mão e nunca vamos abrir mão do nosso serviço vamos desempenhá-lo com maestria do mesmo jeito que nós fizemos aqui e sempre o fazemos o número de preço só cresce o número de servidores só diminui então pode ter certeza que conta com o nosso apoio sim conta com o apoio da Polícia Penal dos servidores aumenta esse número de efetivos que nós vamos estar conseguindo desempenhar modifica quebra essa cláusula de barreira do decreto 43.945 de 2004 nos ajude na nossa lei orgânica da carreira porque sem a nossa lei orgânica também as nossas funções elas ficam limitadas por falta de uma lei nós temos só a PEC que é a emenda 111 nós estamos amparados ainda pela lei do agente penitenciário ainda aquela lei antiga ainda então pode ser feita essa modificação atua no CAOP que nós vamos estar trabalhando nisso agora eu preciso do apoio para que seja feita essa modificação aumenta o número de servidores porque está muito sobrecarregado com o quadro nosso hoje não conseguimos desempenhar as funções é muito pouco o nosso número de servidores para esse desempenho então vamos estar trabalhando aí junto para aumentar esse número que nem o Cunha falou e para ser feitas as melhorias nas viaturas também o maior foco é sobre o que? Viatura e servidores então estamos aí à disposição obrigado sargento Rodrigues e vamos em frente agradecemos ao senhor Vladimir Dantas passamos a palavra a doutora Camille delegada de polícia presidente do Sindepo Minas a senhora tem a palavra bom dia a todos e todas cumprimentando o sargento Rodrigues deputado sargento Rodrigues presidente desta comissão cumprimento também nosso colega deputado Cristiano Xavier os demais componentes da mesa os delegados que aqui se fazem presentes policiais civis penais enfim a todos os presentes policial militar também polícia militar declino desta faculdade de falar para passar se me permite sargento Rodrigues a palavra a doutora Silvia Castelo Branco nossa advogada para fazer as suas argumentações jurídicas que ela ela fez inclusive uma apresentação eu só gostaria de reforçar que a lei orgânica nacional que já está vigente lei orgânica nacional das polícias civis em seu artigo 40 preconiza que fica vedada a custódia de preso e do adolescente infrator ainda em caráter provisório em dependências de prédios e unidades da polícia civis salvo interesse fundamentado na investigação policial nós temos que parar apesar do colegiado apesar da cooperação técnica entre as forças nós temos que parar de tapar buracos porque de 2004 para cá são 20 anos então nós temos que parar é hora do governo assumir as suas reais responsabilidades se quer realmente promover ações públicas ações que lhe é de competência na saúde educação segurança pública enfim doutora se me permite sargento Rodrigues a doutora Silvia tem a palavra eu só peço que ela tenha uma certa brevidade por causa do adiantar da hora cadê ela está aqui ok vamos pedir a doutora Silvia Raquel Barbosa Castelo Branco que possa fazer pode usar aquele público ali caso a senhora queira também sentar aqui ao meu lado também fique à vontade a senhora tem a palavra bom dia a todos bom dia a mesa como um todo a todos que estão aqui presentes eu acho que a intenção é sempre a de trazer soluções e de construir uma via acho que a fala da doutora Camille é muito importante nesse sentido quando ela dispõe que as atribuições elas estão colocadas e juridicamente colocadas então ela tem que ser redimensionada e redirecionada quem é de competência para que o próprio governo fale olha não é necessário ampliar o número de servidores é necessário realizar ações nesse sentido eu estou com um problema um pouco de visão achei que tinha apresentação aqui eu vou estar olhando para o celular porque é mais ou menos aquilo ali que está sendo colocado eu só vou reforçar algumas questões jurídicas dispostas aqui pelo presidente do Sindipol e rebater algumas questões colocadas pelo representante do governo sobre que é legal a atribuição da polícia civil nessa escolta de presos isso realmente é um desconhecimento pela legislação colocada é uma interpretação muito ampla dessas atribuições eu acho que é importante que o governo repasse essas informações de forma necessária e gratuita porque isso de certa forma cria uma grande confusão sobre essas questões das atribuições do governo eu vou pedir aqui vou pegar só aqui a minha minha apresentação porque eu não estou conseguindo enxergar lá então vamos lá a polícia civil eu acho que é um prestígio que o governador poderia nos dar é demonstrar que a polícia civil é uma polícia judiciária ela tem um papel como polícia investigativa uma polícia judiciária então está saindo aqui a apresentação então a antiga a gente faz um histórico grande porque realmente estamos aqui contando histórias de 20 anos atrás das forças de segurança inclusive como a questão da cadeia pública a cadeia pública era uma cadeia era gerida pela polícia civil o delegado de polícia era a autoridade que geria essa cadeia pública os investigadores trabalhavam nessa cadeia pública tinha a função do agente carcerário e todas essas funções elas foram com o tempo sendo passadas pela secretaria para a CEAP ou SWAP em relação a essas demandas a gente inclusive ajuizou várias ações à época já no ano de dois mil e dez anos atrás em decorrência de uma ação coletiva do sindicato dos delegados que demonstrava claramente que não era atribuição do delegado de polícia gerenciar cadeias públicas às vezes até com agentes penitenciários mas ele continuava na gestão dessa função na época a gente ganhou várias liminares no sentido de demonstrar a ausência de responsabilidade do delegado de polícia em relação a essas funções com o preso já foi falado sobre a lei 14.695 e a lei 13.054 de 98 e de 2013 a 14.695 que se coloca bem claramente algumas questões aqui a secretaria de segurança do estado de justiça de direitos humanos que hoje é outro nome doutor sargento rodrigues como o senhor mesmo pontuou é responsável pelo transporte de presos provisórios ou condenados com a polícia militar de juros gerais oferece a escolta quando necessário e o representante da polícia militar aqui foi bem claro sobre a questão dessa escolta quando necessário a gente pode ilustrar claramente uma situação como essa os policiais penais buscam esse preso recolhem esse preso na delegacia dada a sua periculosidade possibilidade de ser um grande ter uma possibilidade de fuga durante o caminho essa escolta é feita pela polícia militar e a lei 14.695 ela também é muito clara que ela coloca que cria a superintendência de coordenação da guarda penitenciária e estabelece a carreira de agente de segurança penitenciário em Minas Gerais a superintendência é responsável por coordenar a segurança e vigilância dos presídios enquanto os agentes de segurança penitenciário garantem a ordem a condução e custódia de presos a lei 5.469 como colocada ela trata sobre várias questões ainda sobre a questão dessa escolta de presos do detetive a época mas ele redefine e enfatiza a função no artigo 10 da polícia judiciária incluindo exame preliminar de dificuldade penal diligência para apuração de frações instauração de inquéritos atuação de prisão em flagrante e requisição de apresentação de presos no sistema prisional isso é desde a lei 5.4669 já houve a transição e aí como interpretado pelo governo do qual a gente discorda o artigo 111 da lei complementar 129 de 2013 fala o seguinte o texto literal é esse deixa eu ver aqui eu passei vamos lá que eu acho que é importante a sociedade também ter essa informação o artigo 111 compromisso da polícia civil em auxiliar a gestão a gestão da custódia de presos até a completa assunção pelo governo pelo órgão competente essa assunção ela já foi feita já foi realizada teve cronograma inclusive esse cronograma ele foi assistido pelos sindicatos delegados quando da assunção das cadeias públicas pela gestão da CEAP então não existe atribuição da polícia civil até então e a legislação é clara viu doutor sargento rodrigues eu acho assim que não é a questão de mais legislações que falem a mesma coisa a legislação é clara é pertinente para dizer claramente que não é função da polícia civil essas atribuições a lei complementar estadual de 84 de 2005 que é importante falar sobre ela não é mais função da polícia civil a guarda e condução de presos o artigo 25 fala o seguinte para a obtenção do número de cargos de provimento efetivo da carreira de agente de polícia hoje policiais penais previsto na anexo são realizados os seguintes procedimentos ficam os cargos de provimento efetivo das carreiras de detetive e de identificador historiador carcereiros transformado em 6.900 cargos de agente de polícia acredito que esse número não tenha mudado muito não é presidente então se a gente fala sobre quantitativo a gente tem que lembrar do quantitativo irrisório da polícia civil que não dá conta de fazer o que é necessário fazer que é fazer as suas atribuições como polícia judiciária fora que eu em uma sustentação oral no tribunal para discutir sobre as questões da direção de cadeia a gente falar a gente pegar um policial civil com um plano de carreira às vezes até porque tem algumas portarias que falam que é o de maior idade que tem que fazer algumas determinadas atribuições assim um servidor extremamente qualificado para investigar para ser escrivão muitas vezes até o próprio escrivão tem que fazer essa condução ele está sendo o seu trabalho subestimado e a sua hora de trabalho para o Estado ela não é compensatória porque você tem que pegar aquele servidor e fazer a hora dele quanto ele gasta em vez de estar lá fazendo a investigação que é uma questão de inteligência e tudo mais para estar ali fazendo a condução um serviço mecânico que depende de algumas questões de segurança às vezes os policiais serviços nem passam por esse tipo de treinamento para simplesmente fazer um trabalho mecanizado e sem aproveitá-lo intelectualmente para o serviço que ele é realmente direcionado então a lei complementar deixa isso claro saíram as atribuições desde 2005 você passa em uma legislação de 2004 então isso deixa bem claro a polícia judiciária as atribuições da polícia civil as descrições específicas da lei complementar 1.29 de 2013 então são claras em dizer que não existe o anexo inclusive disposto pelo representante do governo falando que o anexo coloca essas atribuições ele simplesmente enfatiza novamente que ele vai que a polícia a polícia penal ela tem que recolher aquele preso que a responsabilidade do policial civil é simplesmente enquanto ele está lá dentro da delegacia esse preso esse conduzido essa pessoa que será conduzida e recolhida pela polícia penal ela está sobre os cuidados e a responsabilidade obviamente enquanto ele não sai da delegacia não existe nada nada que nos diga que é o contrário e os problemas são recorrentes é como a doutora Camille nos colocou e eu acho que é verdade a gente tem muitas vezes utilizados de mecanismos inclusive o judiciário utiliza isso pela continuidade dos serviços públicos e outras questões para tampar um buraco que é grande que ele tem que ser colocado as atribuições e eu acho importante a fala do representante dos policiais penais que a gente não dispensa as nossas atribuições a gente entende juridicamente também falando sobre a necessidade de ter mais efetivo nesse sentido mas cada um tem que ter realmente se colocar no lugar de eu tenho que fazer porque na ponta se não der certo o que não foi feito alguém tem que se responsabilizar por isso e no final das contas é o governo do estado trouxe aqui algumas jurisprudências que eu não vou ficar colocando aqui em evidência mas eu acho que é importante a gente dispôr sobre elas que fala justamente sobre o reconhecimento do judiciário a respeito da ausência completa de responsabilidade da polícia civil para realizar essas atribuições o recolhimento do preso tem que ser feito pela polícia penal e a legislação fala sobre recolhimento então é ele que vai lá busca na delegacia e leva para os locais onde são responsabilidade para que ele fique acautelado seria só isso muito obrigada a presidência agradece as palavras da doutora Silvia Raquel Barbosa convidamos o senhor Alexander Luiz da Paixão para fazê-los a palavra bom dia a todos cumprimentar na pessoa do deputado Sardino Rodrigues que é o presidente o qual defende as polícias quero enaltecer sempre essa pessoa que está fazendo diferencial nessa casa então para dizermos e deixar bem claro a carreira do policial penal que hoje mudou a nomenclatura ela foi 14.695 do ano de 2003 mas os concursos começaram em 94 com a guarda penitenciária e foi evoluindo criando várias nomenclaturas a origem do sistema prisional começou até com a polícia militar nas muralhas então é uma evolução que está acontecendo e para essa evolução continuar acontecendo nós precisamos agora pegar o nosso espaço de fato sou totalmente favorável à integração das forças de segurança isso tem que deixar claro mas nós temos que entender que nós não podemos ficar quebrando galho para o estado hoje mesmo a polícia penal nesse exato momento tem quase 80 policiais penais emprestados para a polícia civil eu não sei se eles têm acesso a essa informação e qual que é o maior problema disso tudo nós estamos ajudando mas nós que precisamos de ajuda então problema de viatura igual o nosso superintendente informou mas problema de viatura isso é problema de estado se o estado não está dando condição de trabalhar que pare o serviço a maior prova de descaso com a segurança pública e com o sistema penitenciário em evidência as perdas inflacionárias que o governador nem sequer valoriza então voltando a dizer que é o tema da reunião a lei 14.695 do ano de 2003 onde garantia 17.675 cargos se eu não me falho a memória em 2016 foi CEAP Secretaria de Estado e Administração Profissional quando fez essa mudança para o departamento penitenciário que é atual nomenclatura nós perdemos cargos e DAD com isso e o que que vem condizente a isso além de perdermos DAD que são as funções gratificantes infelizmente a polícia penal policiais penais exercem funções de chefia e não recebem por isso então eu convido a você também a abrir mão disso pare de quebrar galho para o estado e não sei se os irmãos estão cientes o fórum de Belo Horizonte começou uma reforma onde que foi dito pelo judiciário de forma informal que essa construção ela vai o que que vai centralizar na região metropolitana esse preso que hoje é da entrada no Sereste e a Meleira ele vai centralizar dentro do fórum então teoricamente a polícia a polícia civil não tem condição de custodiar a presa e não é função dela se eu não me falho a memória 24 horas ela tem que ser passada após ter feito devidamente o auto de prisão ser encaminhado para o sistema penitenciário mas a porta de entrada do sistema prisional inclusive ela está em obra lá está defasado então como que o sistema prisional na faixa de 50 a 70 diárias vão conseguir custodiar esses presos dentro do fórum de Belo Horizonte que é uma outra denúncia que o deputado precisa acompanhar essa reforma se for acontecer dessa forma o sistema prisional não tem condição de exercer essa função dentro dos fóruns e o maior empecilho disso tudo o maior empecilho disso tudo nós não temos mão de obra hoje o atual cenário é uma mentira falar que o governo de Minas Gerais investe no sistema prisional ele não cria vagas ao contrário ele fecha unidades prisionais o problema para se resolver a questão da polícia civil é criação de unidades não fechamento de unidades nós estamos dizendo que hoje o sistema penitenciário mineiro tem 172 unidades e 49 APACs da 49 APAC o sistema prisional ele não faz parte ele gerencia de forma na cidade administrativa as APACs são coordenadas pelo Tribunal de Justiça mas tem policiais penais enviados pela situação fim e quando nós dizemos que o nosso quadro de policiais penais é defasado é muito às vezes grosseiramente alguém vai pegar esse número de policiais penais e vai dividir por 172 unidades mas existe unidades administrativas no qual a polícia penal ocupa então hoje nós estamos falando de um número de 30 mil a 25 mil policiais penais para começar a exercer uma função de excelência no quadro da polícia penal mineira então esse atual cenário de desencaceramento não criação de vagas porque o que nós estamos vendo hoje é o seguinte maneira o estado fala que criou vagas mas é uma mentira unidade que cabe 400 100 mil e 200 unidade que cabe mil tem 3 mil então essa que é a criação de vagas do governo mentiroso então nós não podemos aceitar de forma que está acontecendo hoje no sistema prisional porque são inverdades então esse março na pessoa do Cunha quero dizer a ele que precisa sim essa integração com as forças de segurança mas deixar claro que função da polícia penal é indelegável a função de polícia civil ela é indelegável mas nós não podemos quebrar galhos não pedir corporação colaboração de outras forças não nós precisamos de leis não tem condição de fazer o serviço que não faça o serviço agora falar que criou vagas que falta de viatura por que não chamar o judiciário por esse debate agora o que eu vejo é alugar 82 viaturas que nós sabemos muito bem de quem que ser é só vocês localizar de quem que são então beneficiam a quem essas pessoas adianta ter viaturas se não tem mão de obra e cadê o policial penal porque hoje o policial penal só é lembrado em caso de rebelião então essa questão da polícia civil ela é bem ela é bem fácil de resolver crie unidades penitenciárias o fundo penitenciário está aí tem dinheiro para ser investido cadê a polícia penal mineira para fazer projetos para criar unidades ao invés de ficar 200, 300 quilômetros arriscando vida fazendo transporte então essa logística é muito simples o grupamento de escolta tático prisional que é o Getap no qual realizou mais de 3 mil escoltas no ano de 2023 ele consegue fazer essa gestão tranquilamente e hoje em juiz de fora já é uma realidade igual já existiu aqui no Ribeirão das Neves a Ciesp que agora mudou a nomenclatura para a CIOPE então é criar polos de escolta para justamente o policial penal não ficar igual um carreteiro não ficar igual um motorista de caminhão nada contra a carreira só estou falando especificando cada profissão tem as suas peculiaridades mas o sistema é fácil de resolver abre concurso nós temos a questão dos excedentes da polícia penal é um concurso que tem uma amorosidade enorme um concurso de 2021 já conseguiu fazer duas nomeações e até agora não chegou ninguém nas unidades prisionais e quero dizer que a polícia penal mineira ao contrário de outros estados nós somos totalmente contra a terceirização do sistema prisional nós temos quase 3 mil policiais penais na forma de contrato nós judicializamos uma ação direta de inconstitucionalidade no rito abreviado nós conseguimos mas até então não deu seguimento o estado de Minas Gerais não pode ter contrato temporário isso enfraquece a carreira então nós temos que tratar de servidores efetivos então que chame os excedentes que dê uma celeridade no concurso de 2021 que até agora não chamou praticamente só impulsou mais duas mil pessoas e são 3.500 pessoas no concurso de 2021 que nós nem sabemos quantos vão tomar posse e que chame os 700 excedentes que já estão de imediato que façam esse curso e que abram um concurso urgentemente no sistema prisional e nós precisamos mudar essa realidade então fico aqui agradecer mais uma vez a pessoa do do presidente Sargento Rodrigues os nossos os demais deputados e os demais mesas e parabéns a fala de todos e fique aqui meu muito obrigado a presidência agradece as falas do policial penal Alexandre Luiz da Paixão e a presidência retorna a palavra ao autor do requerimento o lúcio colega deputado delegado Cristiano Xavier para as suas considerações finais e em seguida logo após a fala dele alguns requerimentos sendo elaborado pela consultoria que não poderá ser votado durante esta audiência uma vez que nós não temos quórum para aprovar os requerimentos certamente ficará para a reunião das 14 e 15 horas ou na próxima reunião ordinária os encaminhamentos que serão votados aqui pela comissão passa a palavra para as considerações finais ao lúcio colega delegado Cristiano Xavier obrigado deputado agradeço todo mundo as considerações o debate é muito valoroso mas eu fico muito triste porque infelizmente esse discurso de que falta efetivo é um discurso que se você sentar aqui com qualquer carreira do estado de qualquer lugar de município toda carreira vai falar que tem baixo efetivo isso aí não é novidade para ninguém se você for no judiciário vai falar que tem pouco juízo se for no ministério público tem pouco promotor se você for em qualquer tipo de lugar vai falar que tem pouco mas pouco mesmo eu acho que tinha era polícia civil lá atrás quando cuidava integralmente dessa massa carcerária eu lembro que eu trabalhei na Duda Ladeira era eu e mais dez para tomar conta de quase mil ladrão então se a gente for olhar essa proporção hoje são 70 mil teria 700 policiais penais e a gente sempre fez aí das tripas corações claro com muita dificuldade mas a gente fazia guarda a gente fazia custódia a gente fazia as escoltas inclusive escolta médica a gente fazia investigação era tudo na gente agora é pouco 17 mil é pouco efetivo para tomar conta de preso em delegacia eu não consigo concordar com isso eles estão segundo informações precisam de pelo menos chegar em 25 mil para assumir isso é quase o efetivo da polícia civil que eles querem para assumir uma guarda de delegacia acho muito difícil infelizmente esse é um problema que não vai ser resolvido porque toda carreira vai ter sempre falta de efetivo é sempre saiu mais um mucado fez outro concurso até nomear já perdeu mais um mucado um mucado já aposentou então isso aí é uma coisa que tem que ser resolvido não dá para tampar o sol com a peneira infelizmente me lembra aquela aquela máxima de quando eu estava lá nas delegacias que recebia um preso aí chegava um que falava ah eu tenho curso superior eu tenho que ter cela especial lembra disso Reginaldo escrevia num papel assim ó cela especial colocava lá numa cela assim e punha ele lá agora você está numa cela especial aí que é o que que a gente vai ter que fazer que a discussão o cerne da discussão aqui é que a SUAP fala que só pode que a lei não é muito clara e que só pode assumir o preso depois que ele entrar na porta de entrada e a porta de entrada é ela que toma conta nisso então vão ter que pegar um papel e vão ter que colocar lá na delegacia também naquela celinha onde é que o preso fica guardado porta de entrada da Seresp para que eles coloquem lá dois policiais penais três policiais penais e começam a fazer essa escolta quem sabe fica aí uma sugestão de um projeto de lei doutora Silvia de nomear de dar o nome para essas celinhas aí que ficam nas delegacias de porta de entrada de preso para ver se a polícia penal eu tenho certeza gente que com 17 mil homens pode fazer o seu papel eu vejo aí infelizmente tenho uma admiração enorme pela polícia penal mas eu passei numa blitz levantando polícia penal levantando drone em blitz de lei seca em blitz de negócio de mineirão então se tem efetivo para ficar levantando drone podia muito bem ter o efetivo para assumir o papel dela e parar um pouco de reclamar reclamação todos nós temos problemas todos nós temos mas a polícia civil está assumindo um problema que não é dela a polícia penal foi criada para cumprir seu papel e não está se furtando de cumprir problema de viatura todo mundo tem problema de viatura quem que não tem problema disso sargento Rodrigues então é definir seu papel gente assumir a responsabilidade problema todo mundo vai ter nós vamos fazer os encaminhamentos dos requerimentos aqui com o sargento Rodrigues e põe energia nisso o Emerson eu sei que em nome da boa convivência da harmonia entre as polícias da segurança pública mas chega não dá para a polícia civil ficar assumindo função que não é dela ao passo que a gente está aí a mais desgastada com menos efetivo e a menos de tudo menos investimentos e é que está assumindo papel inclusive que não é dela muito obrigado muito bem muito bem presidente se agradece as intervenções do colega deputado delegado Cristiano Xavier como eu disse aqui antes nós temos que trabalhar aqui os requerimentos internos certamente sejuspe seplague né porque a sejuspe pela competência que tem o secretário Rogério Greco na tomada das decisões internas junto a sejuspe especialmente no caso concreto da escolta e no caso da seplague para também poder fornecer os devidos equipamentos que estejam a altura né a fala do Luciano para mim é uma fala muito eu diria consistente quando ele fala não só do déficit de viatura e também as condições dessas viaturas mas compete a secretaria resolver esse assunto compete a sejuspe resolver esse assunto e é por isso que eu disse aqui para o deputado delegado Cristiano Xavier nós temos também que chamar a seplague a responsabilidade porque caso a gente não faça isso o que que acontece você manda para a sejuspe essa comissão está calejada com o governo você manda para a sejuspe e fala não esse assunto é da seplague nós não temos condições de autorizar isso quando você manda para a polícia civil às vezes ah não a seplague tem que autorizar manda para a PM a seplague tem que autorizar então a gente já vai fazer os encaminhamentos sejuspe seplague obviamente também a chefia da polícia civil para que a chefe da polícia civil se empenhe em cobrar da outra pasta o sentido de delegar as funções que não é dela mais porque se nós temos uma legislação e aqui a doutora Silvia cadê a doutora Silvia doutora Silvia fez uma lembrança pertinente da legislação corroborando e completando as falas da doutora Camille que trouxe a fala inclusive da nova lei orgânica no âmbito nacional então a legislação a legislação veio mudando ao longo dessas duas últimas décadas mas as atribuições ainda ficaram ali paradas parte delas com a polícia civil eu disse aqui o exemplo da Nelson Gria o deputado delegado Cristiano Xavier trouxe aqui falando quando ele esteve lá na duta ladeira ainda no papel de carcereiro mor delegado de polícia carcereiro mor na época investigador então lá no Seresp de Juiz de Fora um dia eu fui procurado para um delegado que chefiava o Seresp tomando conta de preso e o delegado tinha que estar presidindo inquérito para produzir um bom inquérito para produzir uma boa investigação e a gente tem que ir colocando essas instituições nos seus devidos lugares ocupando as suas funções para que haja um funcionamento desse aparato de justiça criminal melhor para que o fluxo do trabalho das polícias possam percorrer o seu caminho natural e obviamente acima de tudo legal e que às vezes a gente encontra ainda essas deficiências ou dentes da engrenagem quebrado fazendo com que fique capenga o trabalho das forças de segurança eu não tenho dúvida nenhuma que a Sejus tem que assumir esse papel e para tanto nós temos que cobrar da Sejus para que ela promova os seus arranjos internos ou seus rearranjos internos seja na condição de efetivo seja na condição da sua logística e infraestrutura e é por isso que a audiência cumpre a sua finalidade neste primeiro momento mas se mais adiante o deputado delegado Cristiano Xavier entender que deva produzir provocar uma nova audiência nós faremos nova audiência o que nós não podemos é ver o problema acontecer cruzar os braços e a comissão delegado Cristiano tem um papel fundamental porque a política de segurança pública afeta esta comissão então ela tem um papel muito importante nesse processo e parabéns ao Sindipol por ter provocado essa audiência a presidência agradece a presença de todos os convidados do público aqui presente cumprida a finalidade da reunião a presidência agradece a presença dos parlamentares dos convidados do público presente convoca os membros para a próxima reunião ordinária determina a lavatura da ata e encerra os trabalhos obrigado obrigado